O comportamento nada, é só uma obstetica. Acontece. Arranha Andrang? Essa embalagem tem um curso pequenino, tem que ser como o principal. Aqui devagar na box, tudo à esquerda. Não estou habituado assim tão curto. Então é só mesmo produzir a decoração. É um comportamento dinâmico, acho que não muda. Acho que aquela canta foi um bocado inclinada para cima. Deve estar a filmar o Jardim. Tem só atenção se não vem ninguém a pista? Não. Não? Sempre. Não, não. Não, não. Ah, isto é outra coisa. Atenção, isto é tudo naquela onde tem que se travar bem. Não, não. Não, não. Claro, seja a decoração progressiva, lá a volta será à vontade. Bem, que espetacular! Por exemplo, podes puxar mais pelo carro caixa. Vem falar mais, bastante para impedir. Ok. Pasسinha amada mais. La gente olha comigo e deixa também Volha também. Agora colher em punta. Está un certo? No ar. Muito obrigado! Aceleração por cima, vai ganhar a velocidade, vai sempre tocar a ganhar a velocidade antes de fazer tudo que dá a volta Não vai dizer Vamos ao bem a caixa para tocar a caixa Ah, ok Deixe lá Deixe? 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 Claro Ok ay Ok Vamos às vezes Não pode ser um tempo völlig É difícil ter medo deydar normalmente não acho sim Não fui per ample prova Não ele existe A terceira A terceira Ok Olha, mais barato possivelmente Sempre que há em velocidade, há uma curva longa Há mais, mais, com os compactos Se dizeres, compactos Agora não há mais barato possivelmente Possivel, possivel Há um pouco Há um pouco Jesus Tem que ter a segunda Tem que ter a segunda Tem que ter a segunda Porque não tem que ter a segunda Isso Quando eu digo até a segunda não tens para logo É só para saber se é que é a saída É até aquela A saída não precisa de trabalhar vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não sei aqueles vícios que apanhamos no dia a dia. Mas é mesmo. Não fica lá sem nada não. Pois não. Acelerador por si. E é mesmo pior, porque alguma coisa, a reação não é mesmo. O carro só, quando tens de descoberrar a traseira, não há um lado de um acelerador. Acelerador. Acelerador é mais ainda, que é para puxar a frente. O carro só está na frente. Caraca! Pois, não justifiquei este. Só aquela lá atrás é que é melhor. Só que a melhorarmos com a box. A box. A box. E o motor da box é que vai aí. Ah, 50. Não. Já é uma loucura. É mesmo. Espetacular. Isto é um... 50. 50. 50. É que custa um bocado a quebrar o ritmo contínuo da pista. Então, está muito bom. É para mim? É. Pois vai para a direta, mas só mais em cima. É para não passarmos aqui no frente. E agora é virem. E atrás também. Espetacular. Isto é mesmo. Não travo. Não puxo o trocão de mão. Ai, não é preciso? Os torrões estão pequenos. Mas... É sempre cidinho. Até a próxima. Tinha as mãos de transmirar. Obrigado. Tá. Até à próxima.